E enfrentar uma doença como o câncer não é nada fácil, né? Muitos são os fatores que deixam os pacientes desanimados, o que pode agravar o estado de saúde deles ainda mais, né? Por isso, para deixar a tristeza de lado, foi realizado hoje no setor de Oncologia do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto uma festa de carnaval. Olha só como foi! Confete, serpentina, música e muita diversão. Estes foram os ingredientes do carnaval do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. As crianças fazem tratamento contra o câncer, mas pelo menos por hoje, ninguém está pensando em doença. A gente faz as festas justamente por ver toda essa felicidade, né? De olhar para as crianças que às vezes estão mais cabisbaixas durante o tratamento e hoje está vendo que está brincando, está super se divertindo. Eu estou achando tão legal que eu nem sei se eu estou no hospital ou não. Pesquisas realizadas em universidades americanas mostram que a alegria é forte aliada na cura de várias doenças, entre elas o câncer. Aqui no Brasil, quem trabalha com crianças que enfrentam esse tipo de problema também garante. Felicidade faz muito bem à saúde. Foi o que a voluntária Alessandra comprovou. Há quatro anos, ela teve câncer de mama. De lá para cá, decidiu ajudar outras pessoas que estão em tratamento com altas doses de um remédio poderoso. 99% do nosso tratamento é a alegria, é a palavra positiva que cada pessoa passa para nós. Porque quando estamos em tratamento, nós ficamos muito carentes, muito necessitados de um abraço. Não precisa de dinheiro, não precisa de um abraço, uma palavra amiga, uma palavra positiva e nunca negativa. Com a contribuição dos voluntários, o carnaval no setor de Oncologia do HCM foi recheado de magia. Com máscaras, maquiagem e fantasia, os pequenos fizeram uma linda festa. O que mais você está gostando? De tudo. Você está feliz? Estou. Saber que esses anjinhos vão passar por difíceis obstáculos é doloroso. A notícia de que um filho está com leucemia tira o chão de qualquer família. Foi o que aconteceu com a Ana Cláudia em dezembro do ano passado e com a Marli quatro meses atrás. Maria Júlia e Melissa agora estão em tratamento, fazendo sessões de quimioterapia. Não frequentam a escola por conta dos riscos de contaminação e convivem com inúmeras limitações. Para as mães, ver esses sorrisos no rostinho de cada uma é com certeza muito especial. Nossa, é uma felicidade, né? Porque você só via deitada. Agora você vê brincando, correndo. Então é muito gratificante o que eles fazem. E olha, não são apenas as mães que transbordam satisfação por conta da alegria das crianças. Não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. É uma experiência única. E que assim, nos fortifica todos os dias.